Fala galera, beleza? Quem fala aqui do canal Tática 21 Estou trazendo aqui mais um vídeo e dessa vez Estou trazendo mais uma DLC Só que dessa vez a gente vai conseguir O voo, né? O voo Que não precisa ficar Puxando assim Pra sair voando, né? Ele vai ter um Ajato. Bora lá fazer a missão então Já vai deixando o like aí Se você estiver curtindo Sheldon, o que houve aqui? O que está acontecendo? Aí está você Parece que temos uma nova ameaça, rapaz Eu estava perto desse filarejo Então algo apareceu do nada e começou Atirar pra todo lado e em todo mundo Foi um massacre Agora, no caos Acho que um dos rebeldes conseguiu Derrubar o robô voador Mais mortos O que são esses robôs? Não sei, mas parecem ser Drones militarizados Éden É Era uma corporação grande antigamente Eles faziam todo tipo de pesquisa científica super avançada Robótica, aeronáutica, nanocoisas Deixa eu adivinhar Outro de seus clientes, Sheldon? Onde eu encontro eles? Opa, opa Calma aí, filho Eu só reconheci o logo de antigamente Achei que tinham acabado décadas atrás Bem, parece que não E agora preciso parar eles Eu tenho um presente pra você Algo que pode ajudar a navegar pelo céu Feito em Médici Cortesia de Dima Al-Mazi Bem na hora Cuidado, parceiro Eu tenho um mau pressentimento sobre os drones Temos que conhecê-lo, inimigo Não mande tudo pelos ares Relaxa, Sheldon Eu sou sorrateiro Bom, a gente não precisa fazer muito da missão, né? Já ganhamos no começo A paradinha aqui, né? Do Inguiçute A Jato Instrução número 1 O motor impulsor movido a Bavário Oferece propulsão e permite decolagem do chão Como faz isso? Rico Se mexe A gente não quer deixar aquele drone sumir, certo? Anda logo! Caralho Eu já tinha jogado no modo online isso aqui Ahn... Número 2 Use o impulso no ar para acelerar Ah, espere Mais uma coisa Importante Bavário é forte e estável demais Impulso será bloqueado por alguns segundos Caso contrário O motor superaquece Isso deve evitar mais explosões Bom saber Por que as invenções da Dima sempre explodem quando falham? Ah, espere Você vai precisar dessa Freio aéreo pode ser usado para reduzir velocidade Também permite mudança rápida de direção Vire para a esquerda Direita Cima Baixo Segurança em primeiro lugar, né? Quando perto do chão Segure o freio para pousar em segurança Testes mostram redução na taxa de feridos Certo E como é que você sabe disso, Geldon? Como se eu conseguisse aprender tudo sozinho Eu encontrei umas notas que a Dima escreveu Mais uma coisa escrita aqui Desvio rápido Para desviar de disparos ou obstáculos O usuário pode realizar um barrel roll Na falta de expressão melhor É possível desviar em todas as direções Entendi Interessante Vamos lá, então Bom, pelo que eu vi Quando zera Você pega a arma infinita, né? Que é a bazuca e metralhadora infinita Para essa arma aqui Eu achei que ia ganhar Mas não ganhou Sheldon, encontrei mais drones Eles estão escavando solo Então o Bavário está na lista deles Isso tem muita cara de Diravelo Você destruir, né? Bora lá Olá, sou obrigada a avisar que você está destruindo propriedade da companhia Por favor, pare imediatamente Como chegou ao meu comunicador? Quem é você? Meu nome é Eden Calahari Sou a CEO e fundadora da corporação Eden Seus atos de vandalismo são inaceitáveis Pare imediatamente Infelizmente, não há opção Sheldon, se tem mais instruções da Dima para este traje planador Agora seria uma boa hora para falar Ah, espera, olha só Tem mais na parte de trás da folha Metralhadora montada nos ombros, agora estável A mira é alinhada com a direção de voo Uh, e tem um segundo brinquedo para você Usuário pode disparar mísseis delegueados de bavário Eu achei que era só quando zerasse, mas não Eu não gostei dessa mira na tela, não Eu achei meio atrapalhante essa mira Meio atrapalha essa mira Por favor, identifique-se para que possamos enviar a cobrança de todos os danos causados Eu sou Rico Rodrigues E vou te fazer pagar Afirmativo A segurança da Corporação Eden prosseguirá com sua eliminação Você foi avisado Você deveria ter colaborado, Rico É meu trabalho proteger nosso interesse por quaisquer meios necessários Então apresento uma das mais novas criações da Corporação Eden Tecnologia drone, armamento e inteligência artificial de última geração Tá um pouco difícil, mano Ainda mais com essa mira que tá atrapalhando aqui É só um inseto maior para mim Suas ações não abalam a nossa organização Escuta, tem um cara trabalhando no Centro de Controle de Tráfego Aéreo E adivinha só Eles pegaram um tipo de anomalia sobre Médici Algo obstruindo o espaço aéreo Então falei para te enviarem as coordenadas Deve ser a estação central de drones Eu fiz uma pesquisa Você é Rico Rodrigues O especialista em remover ditadores Certo, Eden Callahan Quem é você? O que você quer? Ah, então você estava ouvindo Por um momento pensei que essas explosões e tiros tinham danificado sua audição Eu vou te pegar, Eden E aí, eu vou te parar Você não faz ideia de quem está enfrentando, não é? Ainda há tempo para rendições Estou indo lá, Sheldon Mas não entendo Por que a Corporação Eden quer tanto Bavário? Sei lá Mas parece que eles não têm medo de matar civis no caminho É aí que você entra Usar armas de Bavário para acabar com drones de Bavário? Nada fora do normal Essa mira eu não curti, não Está me atrapalhando, essa mira Vai dar um trabalho para chegar lá, mas bora Nossa senhora Eu sabia que essa base era essa difícil Já vi alguns vídeos sobre ela Sou um assassino de drones Bora lá, né? Sheldon, temos um pequeno problema Eles têm uma aeronave O quê? Uma aeronave? Droga Como foi que eles conseguiram isso? Parece um petroleiro gigante Aposto que Bavário alimenta a coisa toda Isso explica por que eles queriam tanto extrair ele E eles querem mais a qualquer custo E aposto que não vão pedir com a educação Não vou deixar que causem mais dano em Médici O povo já sofreu demais É, você sabe Cavalheiros, permitam minha intervenção Se vocês negociarem sua rendição, farei uma oferta irrecusável Porém, se vocês continuarem destruindo propriedades da companhia As consequências não serão agradáveis Este é o seu último aviso Certo Então vamos negociar Vou destruir tudo Agora que eu percebi que aquele load que fica ali no canto é o gancho Olha que da hora Nossa Eu não sabia que ia acabar a missão assim Só deu 11 minutos de vídeo O que eu faço? Isso aqui vai dar um trabalho E 10 minutos Rico, você tá aí? Bima decifrou os detalhes do voo Rosa Manuela está finalmente voltando para Médici Ela tá indo para o novo posto avançado rebelde na sombra da montanha Mas se nós sabemos disso, o Sheldon também sabe Então ela precisará de escolta Se você tá dizendo, Rico Eu vou ficar amarradão Nos encontre no aeródromo, valeu? Provavelmente estes aqui são safes Que ficam do lado Deixa eu ver Continuar a ladra Tá Isso é uma missão Que a gente vai precisar dominar O que a gente vai precisar dominar? Ah, vai precisar dominar essa área aqui mesmo Beleza, então Eu vou fazer o seguinte, galera Eu não sei Eu acho que essa missão aqui Vale a pena ser dominada Em vídeo Então O que eu vou fazer? E aquela não tem atitude Eu sei que vai ser difícil A gente tem quantos minutos? A gente faz um pedaço dessa E depois deixa pra fazer em outro vídeo 12 minutos de vídeo Não, galera É o seguinte Essa missão principal ficou Vou fazer uma missão Só destruindo essa base Que vai ser da hora Então Eu acho que vai ficar da hora Então é isso aí Se você não for inscrito Deixa aquele like Pra ajudar na divulgação Então se vê no próximo vídeo Que é dominar nossa base Falou Até mais